Fala aí Leandro Satanás, sai do Instagram e vai pro TikTok Em nome de Jesus Volta pro TikTok, diabo Foi muito fofo Gente, olha só Cara, nós perdemos tudo aqui Travou o bagulho aqui, nunca tinha acontecido isso Vamos fazer de novo Olha só gente, nós estamos com o Leandro Leandro, dá um oi aí pra todo mundo Resumidamente Fala aí galera, tudo bem? Dessa vez vai dar certo Essa é uma live direto de Chernobyl Liga pros Peaky Blind Meu Deus do céu Leandro, fala aí Leandro Você é pastor? Gente É difícil falar de novo, né? Gente Eu sou um pastor aí Auxiliar aqui da Lagoinha de Orlando Meu Deus, gente Gente, eu sou Leandro Barreto De Taubaté, interior de São Paulo Sou pastor e fundador da Poema Church Nós somos uma igreja Nós somos já oito igrejas Temos plantado mais três igrejas Estamos plantando E eu lidero outras sete igrejas independentes E da galera que nós lideramos Tem uma galera que vocês conhecem Morada Som do Reino André Aquino Tem alguns youtubers também Fabiola Mello Farquili está conosco também E Alessandro Vilas Boas passou um tempo lá Todo ano foi ordenado na nossa igreja O Davi Cardoso O Cantarino E o Alessandro Vilas Boas E nós temos feito isso Nos últimos 22 anos Nós plantamos em torno de 100 igrejas Ou estávamos plantando Ou estávamos participando Ou estávamos auxiliando Mas a gente fez parte de plantar Igreja Pentecostal Neo-Pentecostal Emergente Para tudo quanto é lado a gente estava E eu faço mais algumas coisas Que eu vou lembrando no meio do caminho Vou falando Vai Mas tem aquele negócio também De você ser só um rapaz Latino-americano e tal Então Que você esqueceu Ó, escreveram aqui também Que eu lidero o Salvaon É verdade também O Salvaon é da nossa igreja de Mogi Tem o Beto Malvão também Que é ator da Record Nosso pastor de São Paulo E gente E na verdade Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no bolso Que Estou aí para servir A mesa do rei Eu trabalho realmente Para Para ter um encontro Da igreja ali Na mesa No vida na vida No pão e vinho Eu honro muito Meu pai espiritual Meu pastor Mark Schubert E Andamos junto com o Dan Duque E Deus me deu a graça De no meio Dessa geração Poder estar fazendo parte Um pouquinho No que tudo que Deus está fazendo aí A gente sempre está Andando junto Hoje eu estou aqui Eu estou morando em Orlando Nos Estados Unidos E aqui eu tenho trabalhado Com muitas igrejas Tenho ajudado Muitos ministérios E tenho cuidado Da minha família Cara Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que a nossa estratégia Deu muito certo Sabe aquele lance Quando você vai no circo Que o cara erra A parada Só para Prender Porque está todo mundo aqui Pedindo pela parábola Solta a parábola Agora Eu só vou soltar no final Da live agora É Vou prender Toda Toda A galera aí E aí a gente abre Um carrinho de mentoria Do Líder Arrasta para cima Gente Olha só A gente está aqui Nesses dias Aspectos da Grande Comissão No início A gente falou Que Jesus Viveu na Terra Com o objetivo Obviamente De salvar-nos De resolver Essa questão Dessa dívida Que a gente tinha E Jesus Veio De certa forma Quitar essa dívida Sobretudo O maior tempo De Jesus A maior aplicação De Jesus Nesses anos Em que viveu Foi o processo De discipular Doze pessoas Gerar discípulos Fazer discípulos Discipular doze homens E nesse processo Jesus nunca escreveu Uma tese sequer Um livro sequer Sobre discipulado Jesus nunca fez Um post Um twitter Jesus escreveu Na areia Algo E ninguém sabe O que é Mas há duas palavras Para serem aplicadas Dentro desse contexto De discípulo Que é a palavra Talmidim E a palavra Matatéis Alimentar-se De quem O seu mestre é Então o aluno Que se alimenta De quem o mestre é Jesus permitiu Que doze homens Se alimentassem De quem ele era E ao terminar A sua jornada Na terra Ele vira Para esses homens Que se alimentaram De quem ele era E diz a eles Olha Agora vocês precisam Ir por todo mundo E as pessoas Precisam Alimentar-se De quem vocês Se tornaram E ao alimentar De quem vocês Se tornaram Essas pessoas Vão ser batizadas Em nome do pai Em nome do pai Do filho Do espírito santo Ou seja Não é no seu nome O que você se tornou Não permite Que você De certa forma Construa algo Fundamentado No seu nome Mas fundamentado Em quem Digamos assim Em quem fez Com que você Se tornasse Quem você é Então a grande comissão É uma ordem De Jesus Para nós Não obedecê-la É viver Em um eixo De pecado E a gente Está falando Sobre esse assunto Em 10 lives A gente estava Numa live Hoje 11 da manhã A gente está Nessa aqui 11 da noite A gente vai estar Até sexta-feira Nesses dois horários 11 horas E 23 horas Hoje a gente está Com o Leandro Barreto Esse cara maravilhoso Que eu admiro Para caramba E que Já conhecia Há muito tempo Mas a gente acabou Se aproximando De uns meses Para cá Graças a Deus Pelo Clubhouse Acabou Mas serviu Serviu Para Para estreitar Relacionamentos E eu vi Muita coisa bacana E eu pedi Para o Leandro Vim aqui Dentro desse Desse contexto Desse universo Da grande comissão Uma coisa Fundamental E importantíssima Um ecossistema E esse ecossistema Obviamente É a igreja Uma igreja Que precisa ter Uma visão Uma boa exegese Bíblica Uma forma De aplicar Essa exegese Que fez Mas ela precisa Também desenvolver Cultura Porque essa cultura É obviamente O que produz Pessoas Para obediência A grande comissão E todos os nomes Que ele falou A gente conhece Aqueles que a gente Não conhece Que também estão Vivendo isso Então a gente Transferiu Essa pergunta Para o Leandro Quando eu faço Eu faço isso De novo E o Leandro Também tem Uma parábola Que ele contaria Para Deus Então a partir De agora Leandro Fique à vontade Para trazer De novo Essa ideia Do ecossistema Aquilo que você Trouxe Que a gente Acabou perdendo E enfim E dar sequência No assunto Maravilha Bom Eu Foi bom Que eu achei Até o início Aqui Para tudo A poema Ela nasce Como uma solução Eu acho Que todo Ministério Ele deve ser Ou uma solução Ou uma Continuação De algo Que tem Estabelecido Coisas aqui Na terra Como no céu A poema Nasce a partir Do momento Que eu ouço Um grito De uma sociedade Que gostaria De ter Jesus Mas não queria Estar nas igrejas Daquele momento Igrejas religiosas Igrejas rígidas Igrejas muito Chatas Para o contexto Cultural De fora Da igreja Então Sem negociar A doutrina Sem negociar Os fundamentos Eu era bem Fundamentado Eu fui gerado Na igreja Pentecostal Minha teologia Batista E eu fui Experimentando Princípios De conquista Do mundo Neopentecostal Então eu fiz Um mix De estudo E usei Como uma Cultura Urbana Então eu comecei A pregar Para as pessoas Dentro da minha casa Depois para o meu salão De cabeleireiro E hoje Essa reunião Que começou Com sete pessoas Ela já bateu Três mil pessoas Em Taubaté Já plantamos Outras sete igrejas E os nomes Que eu citei São pessoas Que se tornaram Famosas no Brasil Mas tem muitos Domes Que eu não citei E eles são a prova Da frutificação Da cultura Então existem Muitos barbershops Hoje Na nossa cidade Existem muitas Cafeterias Existem muitos Negócios Business Que nasceram A partir do princípio De fazer aqui na terra Como no céu Ou seja Não era só vender Um serviço Mas era ter um lugar Que você podia Com a sua cultura Elevada de serviço Pregar o evangelho Para as pessoas Então nós passamos A pregar o evangelho Pelo YouTube Passamos a pregar o evangelho Através da música Mas também Através do serviço Que você pode contratar De um lava rápido Que seja De um salão De cabeleireiro Então hoje Na nossa cidade Nós alcançamos Tantos bandidos Que hoje Policiais São discipulados Porque eles viram A transformação Na vida desses caras Que lindo Então o nosso id Tem estado Em várias esferas Da sociedade Não somos 100% triunfalistas Mas acreditamos Nas nossas influências Nas esferas Certamente Mas a verdade Deus me deu a graça De criar um ambiente Família Então A palavra Carral Está lá em Gênesis 35 O Senhor pede Para Israel Para Jacó Estabelecer Uma comunidade De nações Dessa comunidade Sairiam reis E sacerdotes Acredito em homens Que atuam Na esfera horizontal E homens Que tem poder E autoridade Que vem da vertical Depois lá Em Apocalipse 1.6 A gente sabe Que Jesus é Senhor De reis e sacerdotes Então Eu acredito Em viver uma vida Boa aqui na Terra A partir do nosso Relacionamento pessoal Com o Senhor Então praticamente A poema Ela prega Três mensagens A poema prega Sacerdócio Nosso relacionamento Pessoal com Deus Governo Aquilo que nós vamos fazer Aqui na Terra A partir do que entendemos No céu E metanoia Transformação de entendimento Cura de alma Para reequilibrar Essas duas coisas de novo Porque o homem é terrível Eu também sou A gente é cabeça dura Daqui a pouco a gente Precisa de um reset De Deus Um renovo Então glória a Deus Por lives como essa Que vai abrindo A nossa mente Mas nesses 14 anos de poema Eu gerei uma frase Que para mim É um princípio De paternidade espiritual Lembrando que paternidade Quando eu e o Léo Estamos falando Não tem nada a ver Com paternalismo abusivo Porque Todo paternalismo Vem de Babel Vem de estar no topo Ser uma cobertura Que traz confusão Enquanto a igreja de Jesus É Betel É algo que vem Do céu Para nós E em vez de A gente estar no topo A gente está lá embaixo Sendo base E uma plataforma De lançamento Para os nossos discípulos Filhos As flechas Que Deus escondeu No nosso aljago Então nós criamos Um ambiente seguro Onde sua singularidade Vai ser preservada Obviamente que o pecado Vai ser confrontado Mas paternidade Para mim Dá destino profético Transfere o seu progresso Sem roubar a subjetividade Então eu acho Que um Vilela No Mevã E um Brunão Na Poema É a prova disso Porque você Cantando rap No Mevã E o Brunão Cantando reggae Na igreja mais rock and roll Do estado de São Paulo Não, Brunão Orchip Brunão Orchip Brunão Total O dia que você chamar De chiclete com banana Ele vai saber Que foi eu que falei Um dia ele chegou Com aquela música Eu falei Cara, você roubou Esse swing Do chiclete com banana Eu não quero isso Aqui na igreja A gente é roqueiro Já não chega Seu reggae Mas assim A gente aprendeu Respeitar tanto Que na Poema Hoje tem cara De terno Que dá A paz do senhor Tem cara Que dá graça e paz Tem cara de boneco Que fala E aí E a gente conseguiu Estabelecer uma cultura O que é importante aqui São as coisas Imutáveis da doutrina O que não é importante É o que você acha O que você pensa Sua cultura Então nós respeitamos O que você acha Pensa Apesar disso Não mudar minha vida E eu não quero nem saber De certas coisas Então Eu acho que o ambiente seguro Consegue gerar Essa facilidade Para a grande comissão Então Ao contrário Do que muitas pessoas Pensam Eu sou muito positivo Nas minhas explicações Acerca de igreja Dizem que nós Evangélicos Somos extremamente Sectarizados Mas eu não acredito nisso Porque você pega A maior parte das igrejas A grande maioria Talvez mais de 90% Todas elas Cerem no sacrifício De Jesus Cerem que ele veio De uma virgem Cerem que ele morreu Cerem que ele ressuscitou Cerem que ele vai vir Buscar a igreja Cerem que tem juízo Cerem que tem inferno Cerem que tem trindade E eu acho que Essas doutrinas elementares Garante Que por mais diferente Que a gente seja E por inúmeras denominações Que nos chamamos Nós somos unidos Num fio de doutrina Ou seja Para mim Isso já está cumprindo muito A grande comissão E Vilela Uma das minhas maiores experiências Um dia eu fui No colégio Onde minha filha estudava E era um colégio De uma igreja Extremamente tradicional E quando eu cheguei lá O pastor falou assim Para mim Cara Eu assisto Suas pregações E eu fiquei Até assim Tipo O que será Que ele vai falar Será que ele vai falar Que eu sou herége Ainda mais Que eu tenho Uma parábola Que eu vou contar Para Deus Então qualquer pessoa Pode me julgar De herége Dá até para vender Curso das minhas cursas Mas 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 aí O que eu estava falando mesmo Vamos se comportar Vamos ficar comportados Vamos deixar Para endoidar no final Aí o cara falou assim Para mim Eu te ouço Cara E eu Queria dizer Para você Que eu choro Às vezes Que eu olho Para a poema Que a minha igreja Está tão distante De acessar O mundo Como vocês Eu oro muito Para que a minha igreja Se renove E aí eu olhei Para ele E falei assim Cara Deixa eu te falar Uma coisa Quando você é Uma igreja Como a poema A linha fina Entre o santo E o secular É um fio de cabelo Então somos assediados Como ninguém Para se tornar Mundando Para se tornar Politizado Para se tornar Ideológico Para se tornar Ativista E abandonar A sua igreja Ela preserva Uma certa distância Das coisas do mundo Que toda vez Que eu fui Traído Machucado Ferido Eu vou Num culto Na sua igreja Eu começo A olhar Homens Tradicionais Porque eles Têm muita Proteção Para mim Então eu acredito Que cada igreja Está fazendo O seu papel As de Odre Rígido Estão guardando Vinho velho Que é o que Já foi ganho E nós Que somos Altamente Flexíveis De odres Novos Nós estamos Ganhando Tudo que rola Mas ao mesmo Tempo O tipo de assédio Que um som do reino Sofre Que um youtuber Das nossas igrejas Sofre É para se tornar Mais um cara Do BBB Da vida E a gente Está um passinho Daquilo ali Então Nós somos Altamente inclusivos Mas isso pode Negociar Alguns princípios Nossos É aí que entra A segunda parte Do que uma Igreja Da grande comissão Dos últimos dias Ela tem que carregar A igreja tem que ser Inclusiva E a igreja tem que ser Transformadora Então Nenhum mundo LGBT Consegue ser mais Inclusivo que a igreja A igreja Ela celebra até A minoria Das minorias Então Minorias hoje Por exemplo São homossexuais Perseguidos Sofrendo Rajadas De 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 Moralistas Impostores Hipócritas Homofóbicos Mas nós Na igreja Nós aceitamos Até a minoria Das minorias Que é quem? Que é o homossexual Que nasceu de novo Que o senhor Transformou a vida dele Então esse homossexual Ele não é aceito Esse ex-homossexual Ele não é aceito Nos movimentos Ativistas Mas na igreja De Jesus É Ou seja Nós aceitamos Tudo E não há lugar Que tem mais aceitação Para pessoas Do que a igreja De Jesus Mas o poder Dessa igreja O poder Desse ambiente É a transformação A metanoia A transformação De entendimento Que muitos psicólogos E coaches E psiquiatras Estão tentando fazer É o poder Do Espírito Santo Que altera Nossa mente Outrora eu E o Vilelo Estávamos na quebrada Na rua E a gente era drogado E hoje nós somos Influencers cristãos Somos teólogos Travestidos de mano Mas a gente tem Muita teologia A gente tem Muita verdade Mutável de Jesus Então eu acredito Que a igreja Que nós estabelecemos Nesses últimos dias Ela tem ambiente seguro Ela é altamente inclusiva Extremamente transformadora E a última coisa Parte da inclusão Não é regar a pessoa Na ferida que ela tem Mas é catapultá-la Para o destino Que ela deveria ter No Senhor Então Quando você catapulta Você completa a inclusão Quando você é catapultado Para a missão na África Quando você é catapultado Para plantar a igreja Em Goiânia Você Recebeu uma inclusão Lá atrás Recebeu uma transformação No meio do caminho E agora você tem um destino Então Muitas pessoas são frustradas Porque eles são mais do mesmo Eles usam a mesma roupa Eles falam do mesmo jeito E eles fazem tudo igual Nós não Nós queimamos por uma coisa E nós fomos catapultados E aqueles homens Que confiaram na gente Eles confiam também Que nós vamos fazer Não só obras iguais Mas ainda maiores E alguns de nós Ainda vai fazer Obras diferentes Singulares Impressionantes Então A igreja Ela é mais inclusiva Que o mundo E quando nós temos A nossa mente aberta A gente está tranquilo Porque a gente sabe Que não somos sócios Do Espírito Santo Ele vai completar a obra Na vida das pessoas Ele vai empoderar O verdadeiro empoderamento Vem dele Então Para mim Essa é a nossa igreja É a igreja mais maravilhosa Que já existiu Paulo Pedro João Que me perdoem Mas eles conhecerem Emmanuel E nós temos Ele dentro de nós Para nós Ele não se chama mais Emmanuel Para nós É Deus dentro do vaso Agora E a revelação Ela é crescente Essa comunicação de Deus Essa forma como Deus Se revela E vem trazendo Clareza Sobre tudo Sobre tudo Sobre tudo aquilo Que ele apresenta Para a gente A partir do Cristo Isso é crescente E uma das coisas Que eu acho Magníficas A gente viveu Uma série aqui De estudos Sobre Apocalipse E uma das coisas Que a gente Fica muito Muito clara É sensacional O que você está falando Porque o livro De Apocalipse Foi um livro Para ser ouvido Escutado Ele tem marcas auditivas A marca de sete São sete igrejas Sete selos Sete candeeiros Sete trombetas Sete taças Enfim Os amanuenses Liam E era um leitor E muitos ouvintes E entre esses ouvintes Melhor Entre esse leitor Ele começa O livro Aquilo que antecede O escatom O tempo do fim A escatologia Vem daí Ele começa escrevendo Cartas para a igreja Então todas essas cartas Terminam com a seguinte Orientação Ouça O que o Espírito Santo Diz à igreja Amém Ou seja Até o fim O Espírito Santo Vai falar com a igreja Aleluia Independente do estado Em que essa igreja esteja Amém Se ela abandonou O primeiro amor Se ela é morna Se ela Enfim Se ela se perdeu Em algum aspecto Em alguma Em alguma Parte do trajeto O Espírito Santo Vai continuar falando com ela Então essa é a nossa esperança Eu gosto muito de ver Gente esperançosa Com a igreja Como você está Eu estava na casa do Brunão Aí No hub E ele falou uma parada Que eu não sei se foi você que falou Mas quando Aquele tempo que a gente teve No Clubhouse E aqui as lives no Instagram também Eu já tive esse meu tempo Chiita né Eu acho que você também né Sim Quem não né A verdade não é nem chiita É chato né Chato A gente já teve esse tempo É E aí Você ouve lives hoje De pessoas Você ouve salas de bate-papo Do Clubhouse Era gente falando O problema da igreja no louvor O problema da igreja no mundo empresarial O problema da igreja não sei aonde Era só problema 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 E quando você ia pra salas De pessoas que estão Que trafegam nesse universo coach Os caras só estão oferecendo solução A solução pra você crescer na internet A solução pra você atingir seu público A solução pra você levar sua empresa pro digital Então o pessoal da igreja A gente da igreja A gente fica oferecendo só problema 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 E na verdade nós temos uma solução A gente tem uma proposta inclusiva A gente tem uma ordem de Deus De irmos a esses lugares E levarmos aquilo que a gente carrega E a gente só oferece problema E quando a gente olha pra pessoas Que teoricamente Não tem a mesma profundidade espiritual Que a gente tem Eles estão oferecendo solução Então é um papel inverso Enquanto a gente olhar pra igreja Sem essa esperança que você está apresentando A gente acaba não enxergando nela Um ambiente que Deus sempre vai estar ali E o Espírito Santo até o fim vai estar falando com ela Pegando esse gancho aí dessa esperança Desse contexto que você trouxe da igreja A gente chegou ao momento aí De você contar aquela parábola Que você contaria pra Deus Eu vou aproveitar o pessoal aqui E vou abrir os comentários aqui Só um pouquinho Só pra vocês darem um salve Se manifestar aí Se está tudo chegando O áudio está beleza Está tudo certo aí, Roger? Tudo certinho? Então vamos lá Nós vamos agora Num momento muito especial Onde o Leandro vai nos revelar Uma parábola pra Deus Vamos lá Eu vou contar o porquê Eu penso nessa parábola Eu amo tanto a igreja de Jesus E no início eu sofri muito Por amá-la desse jeito Porque eu me doava para outros ministérios Para outros irmãos Que não eram da mesma caminhada Ou da mesma visão que eu E eles nunca retribuíram A entrega que eu tinha A maioria nunca retribuía Então eu sempre estava disponível Para pregar para todo mundo Mas às vezes alguém naquela igreja Dificultava para vir na nossa Eu ia e ainda levava oferta Alguém queria vir E me pedir alguma coisa Então eu me frustrei por um tempo E quando eu me frustrei Eu passei a ter muita ferida, né? E aí eu me lembro Que um dia um cara falou assim para mim Cara, você está vendo Muita carnalidade e problema Sabe por quê? Porque você está na carne, cara Se você estivesse no espírito Você não estava vendo Você ia ser parte da solução Aquele dia eu falei Deus, eu vou ser legal por antecipação E se dane quem não reconhece isso Eu vou ser sempre um Melchizedek O que eu tenho que ter é pão e vinho Eu tenho que ter pão e vinho fresco Sempre para dar para alguém que está precisando E eu acho que os problemas que eu tinha É porque a maioria dos líderes Eles querem criar esse ambiente Como se ele fosse o dono Como se ele fosse o gerente O gestor Então, nasceu essa parábola Senhor Deus Todo-Poderoso Soberano Eu queria contar uma parábola para o Senhor Era uma vez O Senhor mesmo Deus Todo-Poderoso Chegou no último dia O Senhor queria ver Qual foi o fruto da sua igreja E para eu dizer, Senhor Sobre esse fruto E para o Senhor me dizer o que o Senhor pensa Eu quero te contar uma historinha E a historinha é o seguinte, Deus Todas as mulheres de todas as igrejas Elas engravidaram E na maioria das igrejas A criança nasceu com a cara do pastor Deus O Senhor tinha que ver como que ficou os maridos Porque toda mulher que nasceu um filho Tinha a cara do pastor da igreja local E a verdade, Deus Eu estou te contando essa história Porque eu acredito que a face do Cordeiro de Deus Tenha que ser formada Em cada pessoa da igreja Em cada mulher da igreja Em cada homem Na noiva de Cristo Só a face de uma pessoa tem que ser formada Deus O que o Senhor faria Se o Senhor chegasse na igreja E visse todo mundo com carinha de Leandro Todo mundo com carinha de Vilela E não com a carinha do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então, essa parábola que eu contaria para Deus Certamente eu ia simplificá-la Para contar direto Eu e Deus Mas eu estou contando para todos vocês Normalmente, quando eu vou falar para líderes E no conselho de pastores Eu digo assim Pastores Quando Deus voltar Quando o Senhor vir por meio de Jesus Buscar a sua igreja E ver que o rosto dos membros da nossa igreja É o nosso E não do Cordeiro de Deus A gente vai estar ferrado E ferrado para valer Toda perseguição Toda mentira Tudo que já aconteceu com a gente Não se compara Com a fúria de Deus Quando vir buscar Os filhos espirituais da igreja E perceber que eles não têm a face de Jesus Cristo Mas que ele tem a cara do pastor local Então, eu acho que uma igreja simplista Ela derrama a sua singularidade A singularidade da liderança A subjetividade da liderança Cai sobre os discípulos Em alguns lugares Isso é chamado de doutrina local Mas, na verdade Nós temos que catapultar as pessoas E quanto menos eu me pareço um poiemeiro E quanto mais eu posso ser confundido Com o cara do Mevan Ou eu posso ser confundido Com o cara da comunidade de alcance A ponto de alguém falar Eu não sei se ele é do Bola de Neve Se ele é do Batista Consigo saber muito onde ele é Mas eu sei que ele é de Deus Então eu acredito que a gente atinge Uma maturidade E a gente entendeu Que o ambiente de igreja Não é a nossa igrejinha local Não é a verdadezinha lá Do meu umbiguinho Do meu Pedro, Tiago e João Que são meus melhores amigos A igreja é universal A igreja é apostólica A igreja é triunfante E a igreja poderosa Ela é influencer Não há ninguém mais influencer Que a igreja Moisés foi o primeiro e maior influencer De todos Antes do YouTube Antes do Instagram Ele tinha 3 milhões de seguidores A maioria era hater Mas continuava seguindo ele Enchia o saco do cara pra caramba Mas continuava seguindo o destino Que o cara deu Então, gente Eu acho que tá voltando Esse tempo pra nós Mas o Vilela Pra mim é a grande sacada Dessa live inteira É você falar, Vilela Que a igreja tá vendendo problema E o coach tá vendendo solução Pra mim essa é a chave Da nossa missiologia Pros últimos dias Pra mim é quase que uma chave hermenêutica Pro problema da igreja Dos últimos dias Então, cara Eu não me frustro Eu não me prostro Diante dos problemas Pelo contrário Se a inteligência emocional Tá em alta E eu desfruto muito dela Porque profeta é todo maluco Eu preciso muito Colocar minha mente no lugar A inteligência apostólica Profética apostólica Ela ainda é um caminho mais alto É o próprio espírito de revelação em nós Então Por meio do sacerdócio E fazendo aqui na terra Como no céu Respeitando o nosso chamado pessoal Nós vamos ter um êxito incrível Uma frutificação incrível E Também um prazer De Ter encontrado Nosso espaço Nosso lugar Isso vai trazer uma satisfação Pessoal Pra todo mundo Como voltou Os 70 da missão Eles voltaram Possuídos de alegria Eu acho que Nosso maior sinal Hoje Cara De que aquilo que a gente Tá fazendo é muito bom É que a gente tá possuído Por uma alegria do Senhor Radiante Amém Então essa é a minha alegria Pros últimos dias Também Glória a Deus Cara Que demais Impressionante isso Tudo que você tá falando E assim A gente segue Essa questão do ecossistema Como eu até te falei A gente falou em off Te mandei o áudio Que quando uma espécie Tá entrando em extinção Um animal Uma árvore Enfim Uma espécie Algum Algo que tenha vida Entra em extinção Perguntando pra um biólogo O que tá acontecendo De fato Não é meramente O abatimento daquilo Não é porque Aquela espécie de animal Tá sendo morta Ou porque aquela Determinada planta Tá sendo cortada Enfim É porque todo o ecossistema Pra ela existir Multiplicar-se Continuar Gerando vida É Foi ameaçado Né A gente tem hoje É Padrões convencionais No funcionamento Da igreja É Durante muito tempo A gente acreditou Numa igreja Que Deus só usava Quem tá com o microfone Na mão Sim Deus usa só Quem é o pastor Da igreja Ou quem é o ministro De louvor Jesus já havia sinalizado Isso há muito tempo Né Especificamente Na parábola Do samaritano Ele apresenta Um samaritano Que na concepção Do judeu Era um imundo Mas Ele Descaracteriza Toda a forma Convencional De um serviço Prestado a Deus Porque o sacerdote Porque o sacerdote Levita Passam direto E aquele Que não tava Dentro do arquétipo Religioso Da época Acaba oferecendo Socorro pro homem Caído A gente não entendeu A gente foi levando Isso E a maioria É Das nossas Comunidades de fé Elas contemplam Só a pessoa Que tá em cima Do altar Com o tempo É A gente foi percebendo Que existem outras Formas de levar Esse evangelho Sobretudo Não há um ecossistema Agora eu quero ser Muito claro aqui Você falou Que você tem Pessoas de Ambas formas A gente tem hoje Muitos artistas Frustrados Muitos famosos Frustrados Muitos atores Muitos artistas Plásticos Muitos empresários Muitas pessoas Que não fazem O uso do microfone Muitas pessoas Que não se enquadram Dentro de um contexto Convencional Pra poder viver E se sentir Parte Dessa grande Comissão A gente acha Que quem a gente Vai enviar Pro campo São missionários Convencionais São pessoas Que vão De certa forma Fazer aquilo Que a gente faz Aqui no cotidiano Da nossa comunidade Local Agora a gente Vai sair daqui E vai fazer isso Lá na África Na Índia Ou por aí vai Mas às vezes O cara vai Como empresário O cara vai Como ator O cara vai Como jogador De futebol E a gente Não tem um ecossistema De igreja ainda Que contempla Essas múltiplas Funções Como é que você Absorve isso Dentro da Poiema E como é que você Olha para um empresário Da sua igreja Que serve hambúrguer Mas vê nele Muito mais que um empresário Vê um missionário Prestando um serviço Prestando um serviço Usando aquilo Em favor do reino Um jogador de futebol Um youtuber Um tiktoker Enfim A vida real Essas multiplicidades Essa subjetividade De cada um Como ter um ecossistema Para administrar Essa complexidade Congregacional Assim Sim Cara Isso não é nada fácil Mas é possível Porque a gente Está conseguindo fazer Mas assim O primeiro ponto É O primeiro derramamento Do espírito Que nós vemos Na Bíblia É sobre Bezalel Então o nome dele Significa Betzalel Noiva Escondida Na sombra Provavelmente É a mulher De Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansa É a igreja E ela vive Nos bastidores Com o Senhor Então tudo Que ela faz Online Tudo que ela faz Na plataforma É a recompensa Pública De Mateus 6 6 Então o estilo De vida na videira É o que o Senhor Pede pra gente Sem mim Vocês não podem Dar fruto Então o primeiro Problema que eu vejo É que a igreja Olha Que todo mundo Que está aqui Que pensa assim Eu quero Que você me perdoe Mas eu vou ter Que abrir a sua mente A igreja brasileira Ela ainda é pastoral Barra evangelística Talvez apostólica Em algum lugar Profética E a maioria Apostólico patético E aí O mestre E o pastor Cuida do aprisco Dele Então pra começar A igreja não entende Efésios 4 Pode esquecer Tudo que a gente Está falando Enquanto a igreja Não viveu Os cinco ministérios Não importa o título Importa a frutificação Enquanto a igreja Não viveu Os cinco ministérios Não há útero profético Pra gerar o santo Na plenitude Do conhecimento Do filho de Deus Na unidade da fé Vivendo o seu próprio Metron Que é o dom pessoal De cada um Então A poema É sim Genuinamente Uma igreja De cinco ministérios E Eu nunca quis Que ela ficasse Ancorada No Leandro Barreto Então a luta Da minha vida Era pra que os caras Não se parecessem Comigo Então eu fui um cara Que na prática Eu vi caras Pregar E quando ele desceu Eu cheguei Mano Foi ruim Porque você tentou Ser quem eu sou E pelo amor de Deus Você é incrível Sendo quem você é Você vai subir de novo Daqui a algumas semanas Mas você não pode ser eu Então eu vou te ajudar Na pregação Face a face No dia que você for pregar Eu nem venho no culto Você não tem que fazer Pelver Você tem que fazer Segundo a sua singularidade Então Eu lutei muito Pra que os caras Fossem eles mesmos E não fossem uma versão Agora A gente é filho de Paulo Freire De Karl Marx Então a gente copia tudo O Brunão lutou Uma vida inteira Pra singularidade Do Moradas Acontecer Mas o caminho mais rápido É ser uma versão É fazer uma versão Tem cara que bomba Mas ele não é nada Ele não passa De um papagaio Então o ambiente De cinco ministérios Pra mim Tá lá Em Jairo Então quando a Bíblia Diz que tava Jairo A esposa Pedro, Tiago, João Ali nós temos Cinco ministérios Quem tá morrendo É a menininha De doze anos É a igrejinha Jesus ressuscita E manda dar de comer Só numa casa paternal Vilela Cinco ministérios Vai ser respeitado E um poiemeiro E um mevanzero Sabe do que nós Estamos falando Mas quem mais sabe? Sim Quem mais sabe O que é o ambiente De cinco ministérios? Esses dias eu escrevi Um texto Falando enquanto A igreja não respeitasse Cinco ministérios Porque tá lá E tem um até que Até que todos Esse até que todos Ainda não se cumpriu Se não se cumpriu Precisamos dos cinco encargos Aí um grande teólogo Ele concordou comigo E ele escreveu assim Realmente Exergeticamente Existe apóstolos Mas na prática Sabe por que Que não existe? Olha a desculpa do cara Porque quem tem coragem De não morar Num endereço fixo E sair pelas nações? Nessa ele se deu mal Porque desde janeiro Até hoje Eu não tenho casa Eu já tive CEP Agora eu tenho Zip code E já tive Alguma outra coisa Que eu tava no México Então eu já morei Em três países De janeiro até aqui E você já virou Zoé em todos os grupos Porque eu lembro Não tenho casa Não tenho casa E aí cara O que acontece Se isso não é apostólico E eu não tô querendo ser O maior apóstolo do mundo Pelo amor de Deus Mas se isso não é ser apostólico É porque antes Não houve referência Então eu acho Vilela Que a gente tem que ser Um bando de zicamã E causar um alvoroço Pra estabelecer Uma cultura Que é bíblica Agora pra mim O que me mostra Que a igreja tá madura A igreja primitiva Tinha cinco ministérios E a igreja dos últimos dias Ela vai ter os cinco ministérios Então nós estamos levantando Realmente um corpo triunfante E o diamante da poema Ele tem cinco traços E eles não se fecham Nas quinas E os cinco traços Representam os cinco ministérios E dentro tem um diamante E esse diamante Tem três facetas embaixo E cinco em cima Representando cinco sentidos Espírito, alma e corpo Então dentro dos cinco ministérios Você gera os santos Pra serem triunfantes Nos últimos dias Então pra mim A promessa de Malaquias Ou o cuidado que ele pede Se o coração dos pais Não se voltar aos filhos Dos filhos aos pais A terra tá cheia de maldição Então toda maldição ideológica Que existe hoje É porque a figura masculina Foi desconfigurada E o grande intuito do evangelho É reconfigurar a figura masculina Que aponta pro Cristo Que aponta pro verbo Vivo e encarnado Então quando você É um governante triunfante Eu também sou Seremos pais de muitos E catapultaremos Cada um no seu metron Metron é da palavra grega Metro, partícula de Cristo E eu tenho até um testemunho Pra dar sobre o seu metron Primeira música sua que eu ouvi Foi Perturbador da Terra E quando você começou a cantar A primeira vez que eu ouvi Eu parei e falei assim Caraca, velho Esse cara tem pai espiritual Não é possível Tem bíblia demais aqui Tem destino profético Tem sacerdócio Tem governo Tem teologia E eu saí pesquisando Pá O Luiz Hermínio Era seu apóstolo Esses dias de novo É, né Uma gringa aqui Melissa Tava pregando aqui Na Lagoinha de Orlando Daqui a pouco eu olhei pra ela Falei Meu Essa mina recebeu Alguma transferência de unção Ela tem muita autoridade Ela queima Além da geração dela Fui pesquisar quem era ela Ela é discípula Do Rodney Um pastor de Tampa Que é o pastor do Dan Duque Então sabe Você identifica Pelo metron das pessoas E o que é o metron É uma partícula Que revela Jesus Cara Você me revelou Jesus No perturbador da Terra Eu te comprei Sem saber como será Te comprei Na sua música Porque eu fui afetado Por essa música Agora quantas músicas Não afetam ninguém Quantos ministérios Não afetam ninguém E o cara tem que dar carterada E ele vai afetar As pessoas emocionalmente Essa igreja Tem que acabar logo Eu não vejo a hora Desse puxadinho Church desaparecer Eu chamo de boteco De aleluia Esse aí mesmo E a pandemia Fechou muitos E que fecha ainda outros Então eu acredito Que se a gente Quer respeitar A singularidade da Terra Começa pelo fio de doutrina O Senhor já falou Que os encargos Seriam cinco Os dons seriam nove Fora os outros Fora a graça comum Fora os outros dons Que equipam Os dons administrativos Fora a base Da diaconia E o topo Que é ser um ancião Um presbítero Um superintendente De todas as coisas E aí você nota Até Jesus Jesus ele morre Ele é plantado Com 33 anos Mas ele volta Como um ancião de dias Ou seja Todos nós temos Que ser completos Em tudo Todos nós temos Que evoluem Em todas as coisas E os seus processos Vilela Seu filho Passando perreio Esses dias Minha esposa Tendo câncer No ano passado Faz a gente Esconder uns velhos Maturados Dentro de caras De 30 e pouco 40 anos Mas a galera Não sabe As vezes Que nós somos Experimentados Brutalmente Bruscamente Para que? Para que a gente Não venha a ser Super apóstolos Mas espetáculo Para as nações Então uma vez Que a gente respeita Isso dentro Na densidade Da doutrina Eu acho que isso Vai escorrer Em todas as esferas Mas quando a gente Comete um erro teológico Não vai respeitar Mais nada Nem ninguém Porque o pastor Ele é divorciado Do evangelista Porque o evangelista É vagabundo demais Não trabalha na igreja local O mestre Só faz canal no YouTube Para arregaçar a galera O profeta É maluco de tudo Entra profeta E sai medico Profetiza para todo mundo Depois chacoalha o coco Para ver se caiu um coco No colo dele Então o profeta Entra e ora Na loja de carro Na hora de sair Ele olha um carrinho velho E fala Nossa vaso Seria uma benção Aquele carrinho lá Mas eu estou sem grana Pô Entrou profeta E saiu medico Daí os apóstolos Viraram o megstar É uma mistura De Liderança De influencer Com conhecimentos Extra bíblico Com coisas mirabolantes Transformação Seou né Seou né E ainda usa O terno do Jack Chan Entendeu Até eu vi o mesmo Lógico Que isso Então cara É assim A igreja Ela largou a base O fio de doutrina Então ela não vai conseguir Respeitar a singularidade Agora por que nós respeitamos Na poema Ô Vilela Eu cheguei num nível Em que discípulos meus Que eu catapulto Na nação Eles falam na minha vida De alguma maneira Tem caras lá Que eles se tornaram Tão incríveis Em seu metron Que o único jeito De eu receber aquilo Eu ter aquilo Na minha vida É se eu receber do cara Então por exemplo O próprio Brunão É um cara Que eu posso citar É um cara Que quando chegou lá No fio de doutrina Ele não era incrível Ele era um grande músico Mas hoje ele é um cara Que eu sento pra ouvir O que ele vai falar O meu gênero É doido né Era um cara Que me atormentava A madrugada inteira No MSN Doze anos atrás Eu tava ganhando ele pra Jesus Hoje ele é o mestre Das escrituras Da nossa igreja Mas a nossa igreja Respeita sim cara A gente tem os mano Que são missionário urbano A gente tem o ancião Que sobe lá de blazer Da paz do senhor E à medida que você respeita A multiforme graça De Deus E respeita os cinco ministérios A sua igreja Extremamente abrangente Mas a galera Que tá no puxadinho church Não vai ter destino profético Não tem jeito É cara Assim até uma coisa Uma coisa que a gente Quando a gente entrou Eu tô no espaço aqui Da nossa igreja né Onde a gente tá se reunindo Aqui em Goiânia E era uma igreja antes Uma pessoa que tava passando Bastante problema Nesse bairro Mas não estávamos procurando Esse lugar E a equipe que tá comigo aqui Quando chegou perto de mim Falou assim Pastor Por que que o senhor acha Que o pastor anterior aqui Não conseguiu Enfim Conduzir a igreja Eu disse porque Esse Ele só fazia culto A vida A vida cristã Convencional Fora de um ecossistema Que contempla Cinco ministérios E essa diversidade do corpo Ela é resumida a culto Ela Ela é resumida A A uma rotina religiosa Sim Quando eu vim pra Goiânia As pessoas me disseram assim Cara Goiânia é uma cidade Muito evangelizada Eu disse Cara eu respeito muito Eu me batizei em Goiânia Em 1999 Eu fiz seminário em Goiânia Depois me desviei Mas conheci Jesus aqui A minha experiência com o senhor Foi aqui em Goiânia Eu respeito muito O processo Da evangelização de Goiânia Mas eu acho Que a gente Teve um processo Muito maior De catequização De catequização Do que de evangelização Com certeza absoluta Então catequizar É diferente É emancipar a pessoa Pra uma rotina religiosa E aí eu digo A vocês Que estão aqui Nos escutando Morar numa garagem Não faz de você Um carro Ter enfeite Não ter beleza Ter uma casa E não ter um lar Ser casado E não ter um marido Ter dinheiro Mas não ter Com quem ir Pra onde ir É como ir à igreja E não ser a igreja Então se você Frequenta um prédio E vive E replica Uma rotina religiosa E acha que o processo Da sua evangelização Tá sendo eficiente Quando na verdade Você só tá atraindo As pessoas Pra essa rotina religiosa E pra um anseio De fazer parte Desse eixo convencional De serviço prestado a Deus Então o cara Começa como porteiro Ele vai a diácono Ele vai a presbítero E ele vai a pastor Evangelista Pastor Apóstolo Patriarca Vice-Deus E essas idiotices Todas aí Que vão surgindo A gente estabeleceu Um caminho Que só contempla As pessoas Que produzem Algum tipo de coisa Dentro desse eixo estrutural Isso não é o evangelho Isso é um processo De catequização Isso é quase Que uma lavagem cerebral O evangelho Ele emancipa Pessoas Pra lugares distintos E aí Entra uma das coisas Que eu vou falar muito Depois dessa série De lives Aqui certamente É um dos assuntos Que eu quero introduzir Aqui pra minha comunidade E depois Pra os irmãos Que me acompanham Que é o pecado Do óbvio E agora eu quero Jogar essa pergunta Pra você A função da igreja É manifestar A multiforme sabedoria Aos principados E potestades Ou seja A nossa As nossas A nossa multiforme As nossas Várias formas As maneiras distintas Da gente se mover Dentro dessa proposta Chamada evangelho É a nossa maior Ferramenta de guerra espiritual Porque o texto diz Não me lembro do texto Depois se puder achar Aí hoje Manifestar A multiforme sabedoria Aos principados E potestades Se nós temos Que manifestar As nossas Diferenças E as nossas Distintas aplicações Da sabedoria De Deus Ao inferno Talvez o principal pecado Dessa geração Seja O cativeiro Do óbvio 310 Efésios 310 Então Você acha que hoje Ser óbvio Estar preso Ao óbvio Viver uma rotina Religiosa Não sair Desse ciclo Vicioso Da religião Não Atender Outros Espaços Outros ambientes Não enxergar Outra forma De prestar Um serviço A Deus É o principal Pecado coletivo Hoje praticado Por nós E é um empecilho Para a gente Viver essa Grande comissão Sermos óbvios Sermos reféns Desse padrão Convencional Que não foi Dado por Jesus Foi a gente Que criou Essa coisa aí E a gente Só muda Põe LED Pinta a parede De preto O pastor Usa uma calça Mais apertada E um tênis Da Vans Na outra O pastor Usa terno Mas A fórmula A ser replicada É a mesma O que muda É só a estética Mas A aplicação É basicamente A mesma Você acha que Esse é o nosso Principal pecado E talvez O principal obstáculo Para a gente Viver a grande comissão? Esse na verdade É o produto Do principal pecado Esse é um dos produtos O produto Do principal pecado É Que nós temos Muitos mediadores Esse é o principal Eu elejo Meu guru espiritual Meu pai espiritual Meu pastor favorito Meu influencer favorito Meu escritor favorito Ao invés De eu entrar No trono Da graça De Deus Afim de alcançar Graça e misericórdia E o fato De eu negociar Meu relacionamento Terceirizar Meu relacionamento Com Deus Para o meu pastor Eu levantei Um monte de Moisés Levantei Um monte de Arão E o pior Tem um monte de homens De Deus Consultando a Deus Para contar para a gente O que Deus está falando Eles são Moisés Só que o que esqueceram De falar para eles É que isso não existe mais Essa lei já passou Agora o Arão É aquele que faz Ministério ao gosto Do cliente E o Moisés É aquele que consulta A Deus Para derramar A sua unção Então tem igreja Que nunca experimentou Um avivamento Ela está sempre Na rabeta Da unção Do seu pastor Então para mim O que você denunciou Que é para mim sim O número um De tudo Que a igreja Está negligenciando Hoje Esse é o número um Mas existe o efeito Causa do caos Esse que você denunciou É o caos Para mim Mas a causa do caos É falta de relacionamento Pessoal com Jesus Porque Vilela O relacionamento Pessoal com Jesus Eu era um grande Evangelista No mundo pentecostal Eu já tinha pregado Em 300 igrejas Com 7 anos De conversão Não existia Youtube Eu ia em tudo Quanto é rádio Preguei no Vale do Paraíba Todo Litoral Norte Litoral Sul De São Paulo Mas um dia Eu escutei Nesse meu lugar secreto Nesse meu sacerdócio Eu escutei Quem vai pastoreá-los E eu estava falando Para o Jesus Dos meus amigos Então Enquanto todo mundo Queimava E de jeito nenhum Vilela Estou falando Contra a sua missão Mas por exemplo Cheguei na igreja E todo mundo Queria ir para a África Era uma época Que ninguém queria Ir para os Estados Unidos Ninguém ia para a Europa Ninguém ia evangelizar Em outro lugar A galera ia evangelizar A África E eu simplesmente Eu sou meio contra A cultura total Então toda vez Que eu escutava uma coisa Eu fazia uma coisa Meio oposta Fala Não Eu vou primeiro Para a minha casa Primeiro eu vou Para a minha rua Primeiro eu vou Para o meu bairro Agora Você Vilela Já foi em todos Esses lugares Então eu acho Que essa terra Aqui é pouca Daqui a pouco Você vai evangelizar O Elon Musk Lá E o Jeff Bezos Em Marte Porque os caras Já estão indo para lá Então vamos abrir O Mark Church Que é menos herético Que muita coisa Que tem por aqui Mas para mim Vilela As pessoas Não ouvem a Deus Elas querem ouvir O homem de Deus E eu acho Que elas tem que pagar Por isso Porque elas gostam disso Elas gostam de trazer O fulano O ciclano Que prega muito Cara Em vez de ficar em casa E ver no conforto De sua casa O cara no Youtube Ter tempo de dar o pau Se inscrever O cara quer pagar Para trazer esse fulano Na igreja Tem alguns amigos Que querem me chamar E eu falo Mano Me põe no Youtube Aí para a galera O dia que estiver por aí Eu vou Não precisa fazer força Para eu ir Nossa Não tem que rasgar Um buraco no calendário Para eu pôr uma data Aí Parece que há uma necessidade Da gente suprir Essa religião Desgraçada Que a gente faz parte Essa religião Que tem cachê Para o músico Tem cachê Para o pregador Mas não planta uma semente No profeta Que profetizou Sobre sua vida Se o cara fosse Pelo menos como Saúl Que tinha no mínimo Três gramas de prata Para honrar Todos os ministérios Seriam honrados Todos eles seriam supridos Abraão entrega Décima parte De tudo que possuía Para Melquisedeque Então Você vê que pouca gente Está ouvindo a Deus E quem ouve Por ter sido catequizado Não tem a moral De respeitar O que Deus está falando Deus está falando Para alguns aqui Cara Você vai ser influente Lá no meio dos gays E você vai Transformar a vida deles Aí a sua igreja Fala Cara Você não pode Ser esquerdista Você não pode Estar lá no meio Vilela O que que ia ser De José Ele ia ser esquerdista O que que ia ser De Daniel Sadraque E Mezac Você acha que a galera Ia falar Vamos orar por eles Que eles estão lá Sofrendo Estava o caramba Cara Esses dias Eu fui orar Pelo Bolsonaro Eu fui orar Pelo encargo Do presidente Fui cacetado Por um monte De crente Miserável Cara Cara Eu paguei O nosso jantar No coco bambu Estou pagando Até hoje No cartão de crédito A gente saiu Notícias De um monte De lugar Que a gente Estava comendo Eu lembro Eu lembro Pô Orei Orei para Doido Drogado Noia Gay Bandido Corentiano Orei para todo mundo Eu era benção Eu subo o morro Para orar Eu sou benção O Dico fui orar E outro irmão Não fui orar para Dilma Que ela não me chamou Eu não fui orar para o Lula Porque ele não me chamou Porque se chamar eu oro E quer que eu diga mais Fiz em posição de mãos Orei em língua Profetizei Não quero nem saber Eu vou fazer Agora A galera Cara Não entende Que as vezes Deus dá uma revelação Para você Como deu para Daniel E você vai parecer Que virou a casaca Mas você está lá No destino Cara Você acha que não tinha gente Falando É Esther Não está aqui se ferrando Com a gente Está lá dormindo Com o rei E agora chama nós Para o jejum Por isso que tem um bando De crente Que está todo desgraçado Porque além dele não ouvir A Deus Ainda fala Merda Entendeu Ele não ouve Deus E sai falando bosta Para todo quanto é lado Então É a cultura inútil É cara É a cultura inútil Paulo vai lá Ouve coisas inefáveis Vai no terceiro céu Coisas que não são dignas De serem traduzidas Volta Diz Eu tenho um espinho na carne Aí pergunta a você Paulo ouviu o idioma de Deus As pessoas estão mais preocupadas Em saber o que Paulo ouviu de Deus No terceiro céu Ou descobrir qual o espinho Na carne que ele tinha Aqui na terra Sim cara Vilela O povo quer descobrir o espinho Na carne Ele não quer saber Essa pergunta para mim É verdadeira Poderosa E eu acho que se as pessoas Voltarem para o quartinho E tiver a ousadia De cumprir o que Jesus Falou para elas A gente soluciona Não só esse problema A gente soluciona todos E para eu encerrar Essa fala Minha esposa Teve Ela teve câncer Jesus curou E daí veio uma session Que a gente não sabia Mais onde ia morar Tentamos alugar casa Em várias cidades do Brasil Inclusive em Taubaté Fui expulso de duas casas Que eu tentei alugar Comprei uma casa Em Taubaté Deus mandou Eu devolver a casa E eu fui falar com o Dan Duque E olha que louco Gente Presta atenção Essa cajadada Que eu dei em todo mundo aqui Não é de Um puritano Medíocre Hipócrita É de um cara Que tomou a cacetada No mesmo nível Eu cheguei para o Dan E falei assim Dan Tem uns 15 profetas Que profetizaram Que eu vou para a América Mas aí eu falei Com o meu pastor Ele disse Para eu não ir Cara Eu não sei o que fazer agora Porque 10 profetas falaram Que eu vou Meu pastor falou Para eu não ir E o louco Que meu pastor Estava matando o Isaac Ele mandou eu não ir lá atrás E foi ele que me chamou agora Mas antes desse processo Que ele me chama Para vir Olha que louco Eu falei para o Dan O que eu faço? Olha a resposta do Dan Filho Em primeiro lugar Você deveria pedir perdão Para Jesus Porque você consultou 10 profetas 20 Mais o seu pastor E nós sabemos Que o autor de Hebreus Diz que Deus Falou muito Por meio dos profetas Mas nesse tempo Ele fala por meio Do filho Jesus Então peça perdão Por ter elegido homens A estatura do Cristo Cara Ali já tinha acabado a conversa Segunda coisa Fala para o Cristo O que ele tem para você E quando é E quando você sair de lá Você faz exatamente O que ele te disser Mas se por ventura Ele falar Você pode escolher Escolha o que é melhor Para você E sua família Porque esse governo Ele vai requerer De você um dia Ou seja Por mais que eu seja Um apóstolo Que estou dando Uma lição aqui De ter vida com Deus Também Eu derrapei Numa curva E elegi homens Para intermediar Meu acesso a Jesus Isso me parece Pedro Quando olha para João Deitado no peito E com golpe de olho Ele diz Pergunta para ele Se sou eu Que vou trair Ou se tem Então sempre a gente Vai ter um homem Mais ungido que a gente Um cara que anda Mais com Deus Que a gente Que a gente vai Querer consultar É pecado isso? Não O dom de profecia O encargo profético E todos podemos profetizar Está aí Para servir a igreja Mas algum momento Crucial da nossa vida Sou eu e Jesus Então eu digo Que a porta da arca É bem larga Para entrar qualquer animal Qualquer animal Pode ser salvo Na igreja Mas dali Para o seu sacerdócio Só entra você E o Cordeiro de Deus Porque a porta é estreita Então Se a igreja orar E ela ouve E tiver a ousadia De fazer Não vai caber Missão Na terra Porque todo mundo Vai ser um sacerdote real E um missionário Enviado a partir De uma revelação Pessoal De Deus E ao mesmo tempo Ele vai ser altamente Corporativo Porque um conecta O outro E ninguém compete Quando o chamado singular Se manifesta Não há competição Você curte Você compartilha Você comenta Por quê? Porque aquilo te afeta E te completa Então, cara Para mim A solução é simples Agora Não é fácil de fazer A solução é simples Mas eu mesmo Mas a gente É Mas a gente Tem que começar Eu acho que A gente está falando Esses problemas Assim Eu Até a minha visão artística É muito voltada Para essas questões Perturbador da Terra Foi uma música mesmo Que eu guardei Durante muito tempo Não queria cantar ela Porque eu não estava Cantando aquilo Na segunda pessoa Eu estava cantando aquilo Na terceira pessoa É nós Assim Eu sou parte desse problema Então, eu acho muito ruim Quando a pessoa Não se vê como parte Do problema E ela não E ela tem uma inércia De não propor Nenhum tipo de caminho Para a gente sair Dessa questão Desse marasmo Que a gente está Então, é só um crítico Crítica construtiva Só pode ser feita Para o construtor Se você nunca construiu nada Sua crítica É só uma crítica Esse é um outro problema Dessa geração Tem uns caras Que vão falar comigo Alguma coisa Eu falo de maneira Muito gentil Irmão, cala a boca Você não tem nenhum fruto Se eu estou falando Vilela está falando A gente plantou a igreja Para tudo quanto é lugar Um monte de Teólogo De escrivaninha Querendo apavorar Missionário de Playstation Sai para lá Ah, sangue de gelo Gente, olha só Vou aproveitar Todo mundo aqui E dizer para vocês o seguinte Eu estou indo para Para a África Agora no sábado Eu estou indo para Para Morumbala Dar nome aqui Para o lugar Que a gente está indo Para Moçambique Na Zambésia Quem está indo comigo Leandro É o Daniel Cajal Cara, eu amo esse cara Ele é fenomenal Eu sei Já sarou o braço dele? Está mais ou menos Está meio Meia vida Mas ele vai que vai O Daniel Cajal Endorse da GoPro Embaixador da GoPro E ele vai fazer Todo o registro Da furação do poço O término das casas Dos pastores E sensacional Você pode acompanhar Pelo meu Instagram Pelo Instagram dele E eu queria dar A oportunidade Para você aqui Pedir para a Jose Eu vi que a minha esposa Está aqui Escutando a gente E para o pessoal Da Missão África Que também está aqui Eu vou pedir licença Para o Leandro aqui E eu vou fixar aqui Leandro Os nossos dados aqui Para quem quiser ajudar A gente nessa viagem Posso? Claro, cara Você me permite? Eu sei que tem gente aqui Que segue eu Segue você Então manda aí Para a gente E mediante a isso Cara Eu quero te agradecer demais Foi muito rico Esse tempo aqui Muito profundo Vê aqui Eu vou fixar aqui Gente E aí se você quiser Tem um pix aqui Tem conta aí Tem de tudo aí E tem o Mevan África Que você pode acompanhar tudo Eu sou pastor do Mevan Sou filho espiritual Do pastor Luiz Hermínio Alguém que eu tenho Muito apreço Amanhã à noite Vai estar aqui comigo Amanhã de manhã Vai estar o Luca Martini À noite vai estar O Luiz Hermínio aqui falando A gente segue esse assunto Da grande comissão Leandro Assim, cara Eu te admiro muito, cara Minha frustração É você nunca Você nunca ter Ter me recebido Lá na sua igreja Você rejeitar O meu café Lá em Balneário Não, aquele eu estava Com o Farley, cara Aquele eu estava Com o Farleco Ele me levou Para um monte de lugar Eu não consegui Mas eu te perdoo E lá por cima Eu quase nunca estou lá É, não Eu te conheci Depois que você já Não tem mais casa Mas agora Eu já descobri Vou fazer amizade Com o seu genro E tudo mais Eu quero ir lá Não, a galera lá É fenomenal, cara Meu genro é um chefão E ele canta Ele canta Perturbador Até inteiro Inteiro É mesmo Canta Você não está botando fé Eu fiz uma versão Voz e violão Para ficar mais Para ficar mais Isso é bom Um agridoce Para ficar mais Para descer mais gostosinho É E gente, olha só Tudo que a gente Está falando aqui Amanhã vai para o YouTube À meia-noite Então essa live aqui Amanhã ela não vai estar Mais disponível aqui Ela vai estar disponível Lá no YouTube E Leandro Olha só Uma das coisas Que a gente está fazendo O Marcos fez isso Quando a gente terminar aqui Quando a gente terminar Eu vou te pedir o seguinte Você vai enviar para a gente Para mim Em particular Um áudio De quantos minutos Você quiser que esse áudio tenha Se quiser que ele tenha Cinco minutos Três minutos Dois minutos Tudo que a gente está falando aqui Precisa ser transformado De certa forma Em um caminho prático Em um caminho de aplicação Então a gente está com a equipe Trabalhando A galera toda Trabalhando O Roger está aqui Até agora Então tudo isso Vai ser transformado Em um material Um conteúdo Que vai ser entregue Gratuitamente Um e-book Que vai ser entregue Gratuitamente Mas a gente queria muito Transformar tudo isso aqui Numa lição Em um caminho De tudo que você está falando Sobre ecossistema Sobre ecossistema Sobre ambiente Aplicações práticas Retroativo Lá no canal Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir essa live Eu quero ouvir essa live Mais umas duas vezes É o próprio Jesus E a gente Saindo nessa missão Saindo nessa missão Então eu valorizo Para poder convergir Transferir o que a gente De falhas e erros Em ti, pai Que o metrô De cada um Possa brotar De maneira singular Em ti Ninguém aqui é cópia De nada já feito Ou de alguém Que já passou Nós somos Imagem e semelhança Do Cordeiro de Deus Nós somos imitadores De homens Que nos inspiram sim Mas vamos viver Algo único Em nossas vidas Para o louvor E exaltação Da tua glória Pai No nome de Jesus Que o querer Que o querer E o efetuar Se estabeleça Na vida De todas as pessoas Que estão aqui, pai Em nome de Jesus Estabelece em nós A missão Na íntegra, Senhor Para esses últimos dias A missão completa A missão do pão e vinho A missão De ir juntos no templo E ir partindo pão De casa em casa A missão Que cuida do órfão Da viúva Do estrangeiro, Senhor Em nome de Jesus Estabelece sua família Estabelece sua família espiritual Estabelece, Senhor Jesus A nossa evolução Para a morada do Espírito E noiva de Jesus Em nome de Jesus Abençoa cada um de nós, pai Amém Aleluia Glória a Deus Leandro Obrigado, meu rei Deus abençoe, meu amigo Muito obrigado Tamo junto Valeu, gente Take care Tchau 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 Tchau